Olha só esse vídeo que foi gravado por um morador da cidade de Andradas. Uma casa foi invadida pela enxurrada ontem à tarde no centro da cidade. Olha isso aí, olha isso. Olha essa enxurrada dentro da casa. Segundo os donos do imóvel, a residência fica a 200 metros de um córrego que transbordou. A casa fica no fim de uma rua sem saída e a água não tem por onde escoar. Os moradores perderam móveis, eletrodomésticos e alguns equipamentos, porque no imóvel também funciona a padaria da família. O dono disse que todo ano o problema se repete, mas que dessa vez ficou impressionado com a força da água, da enxurrada. Olha só como ficou a rua. Imagina você morar num lugar desse, gente. A rua ficou alagada e outros moradores também tiveram vários prejuízos. Segundo a polícia militar, não houve registro de ocorrências e não houve feridos. Mas teve um cachorrinho que morreu afogado.